As vezes, quando estou sozinho, começo a pensar em nós Nos seus breves telefonemas, em uma suave voz dos meus planos E só eu sei, você sempre está presente, aqui do meu latinho, dentro da minha mente Oh meu amor, vê se entende, você está no meu coração Vem comigo, me care de frente, veja que eu tenho razão Oh meu amor, ensina a gente, vamos dar continuação Você sabe que eu sei, o que você sente, me sentir minha emoção Nessas vezes que eu estou sozinho, tenho medo que diga não Que não veja a minha dor, que não ouça a minha explicação Você sempre me faz feliz, só você que eu quero Se eu não puder ter você agora, eu espero Oh meu amor, vê se entende, você está no meu coração Vem comigo, me care de frente, veja que eu tenho razão Oh meu amor, ensina a gente, vamos dar continuação Você sabe que eu sei, o que você sente, me sentir minha emoção Quero que você pode pra mim Tá difícil ficar aqui, sem você Sem você, sem você Sem você aqui, é tão ruim Tá difícil ficar aqui, sem você Oh meu amor, vê se entende, você está no meu coração Vem comigo, vem comigo, me care de frente, veja que eu tenho razão Oh meu amor, ensina a gente, vamos dar continuação Você sabe que eu sei, o que você sente, me sentir minha emoção Vejo dentro do teu olhar Que venha me dizer Só quero te amar Quando a lua aparecer É só fechar os olhos Para não escurecer Pelas estrelas que iluminam Nossos beijos Eu imploro Nunca mais saia dos meus braços Sem dizer Te adoro Volto pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Volto logo Só pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Vendo assim o teu sorriso Vendo assim o teu sorriso Sinto Sinto se olho Sinto se olho pra você Vou te levar Para te levar Pro universo que só cabe eu e você Volto logo Só pra te levar No universo que só cabe em você Quando estou com você Eu me sinto no paraíso Os seus olhos nos meus É exatamente disso que eu preciso Fico contando as horas Pra que possa chegar nosso momento Quando te sinto nos meus braços Nem parece que passou tanto tempo Te adoro Volto pra te levar No universo que só cabe em você Volto logo Só pra te levar No universo que só cabe em você Te adoro Volto pra te levar No universo que só cabe em você Volto logo Só pra te levar No universo que só cabe em você Volto logo Volto logo Volto logo Volto logo No universo que só cabe em você Volto logo No universo que só cabe em você Volto logo 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 Desencontros Project Volto 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 We Volto Volto Aprenda a voar sem as asas da vaidade O som vai brilhar por você Tive sonhos estranhos, deixei a porta aberta Eu só estava esperando um sinal de alerta Eu não vou te procurar, os meus olhos vão falar O que espero de você, o que um dia posso ter Não vou me deixar levar, os meus olhos vão calar Se o sol não aquecer, o que espero de você Aprenda a voar sem as asas da vaidade O som vai brilhar por você E se não brilhar, eu não vou nem aí Pois já me pergunto o que você já fez por mim Já me cansei de quebrar a cabeça Pra tentar te entender Não me derreto mais em você Aprenda a voar sem as asas da vaidade O som vai brilhar por você Aprenda a voar sem as asas da vaidade Aprenda a voar sem as asas da vaidade O som vai brilhar por você Não vou mais te procurar Nem ao menos te ligar Não dá mais pra ser assim Se foi fácil me esquecer, então venha devolver, a paz que roubou de mim Se vou ter que sofrer, com meus erros e aprender, tudo o que esqueci Acabei de lembrar, o que eu tinha pra falar, vê se esquece, te lembra de mim Não vou mais me preocupar, nem ao menos esquentar, a cabeça com você Agora quem faz sou eu, pois pra mim já resolveu, tudo o que eu tinha aqui Se vou ter que sofrer, com meus erros e aprender, tudo o que esqueci Acabei de lembrar, o que eu tinha pra falar, vê se esquece, te lembra de mim O e-mail que eu passei Nem lembro o que era, nem lembro o que era Pode jogar fora, que eu tô indo embora, pra bem longe daqui Acabei de lembrar, o que eu tinha pra falar, vê se esquece, te lembra de mim E vê se esquece, te lembra de mim Bem que eu tentei Ao menos ter você Ao alcance da minha história Bem que eu tentei Ao menos ter você Ao alcance da minha memória Nem sempre dois mais dois são três Agora é a hora, é a minha vez Vou ver o vento como é lá fora À... 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 Sem saber... Se devo retornar Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou São muitas pedras no caminho, mas já não sigo mais sozinho Ser quem sou Sei que vou levar milhões de anos luz Duvidando de mim mesmo Mas a vida tem dessas coisas Ou nessas coisas tem a vida Sem saber se devo retornar Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou São muitas pedras no caminho, mas já não sigo mais sozinho Ser quem sou Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Ser quem sou Ser quem sou Ser quem sou Ainda que falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou, vou lutar pra ser quem sou Sem amor, eu nada seria É só o amor É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero o mal Não sente inveja ou se vai descer O amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É estar se preso Por vontade É seguir a quem vence O vencedor É um ter com quem nos mata Lealdade Tão contrário Se é o mesmo amor Estou acordado Todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero o mal Não sente inveja ou se vai descer É só o amor É só o amor É só o amor Que conhece o que é verdade O amor é bom Não quero o mal Não sente inveja ou se vai descer É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor Difícil entender Como aconteceu Lidar com essa coisa De não estar mais perto Vi que é assim Mesmo longe E tão novo Tive que saber O que é certo Quando alguém não está Mais ao teu lado Então Lembranças ainda insistem Em sobrevoar Qualquer cheiro Ou mesmo Até um som Nos fazem voltar Aquele lugar Você se foi E desde então Ninguém caminhou Ao meu lado Pra me dizer O que fazer Quem vai andar comigo Quando eu errar Mas talvez Algum dia Um sonho Você venha me visitar O tempo agora Mostra o que não fizemos E o que não conseguimos fazer Pois era você Quem sempre me respondia Qualquer coisa Que eu queria saber Mas você se foi E as respostas que eu pedia Eu não posso mais ter Pra me dizer Pra me dizer Pra me dizer O que fazer Quem vai andar comigo Quando eu errar Mas talvez Algum dia Um sonho Eu sonho Você venha me visitar Lembro tudo O que fizemos Quando você estava aqui E agora O que tenho São as fotos Os que eu bati E a minha parte De você Pra me dizer O que fazer Quem vai andar comigo Quando eu errar Mas talvez Algum dia Um sonho Você venha me visitar Mas talvez Talvez Outro dia Um sonho Você venha me visitar Eu gosto Do meu espelho Eu adoro O meu cabelo Eu posso Eu quero Eu faço Eu não espero Eu me amo Eu te chamo Eu consigo Ficar comigo Não só me assista Sou narcisista E você Lama na lista Mordeu a isca Nunca se esqueça De quem eu sou Na sua cabeça Na sua cabeça Meu nome ficou A sua vista Que bom rapaz Sou narcisista E sou bom demais Eu me amo Eu te chamo Eu consigo Eu consigo Ficar comigo Não só me assista Sou narcisista Ai você Tava na lista Mordeu a isca Se eu sou assim Se eu sou assim Narcisista E eu quero mais Não só me assista Sou narcisista E você Tava na lista Mordeu a isca Mordeu a isca Não só me assista Sou narcisista E você Tava na lista Mordeu a isca Não vou me desviar Por planos que não deram certo Eu tive medo De começar Mas sempre quis você Por perto Não vou deixar Você perder a direção Mudo sua vida Seu castelo de ilusão Sei que não deve compreender As atitudes que eu tomei Eu fingia me importar Já não disfarço Meu desejo é você Não vou deixar Nosso passado devolver O que fizemos Ou deixamos de fazer Não vou deixar Você perder a direção Mudo sua vida Seu castelo de ilusão Mas não vou deixar Que nada Estrague Dessa vez Não importa se o passado Vem a cada vez Você sempre me faz bem Meu futuro é seu também Nem acredito que vou dizer As três palavras As três palavras que eu tanto fugi Eu admito os meus anseios Mas não te dou Nenhuma hora Pra chegar aqui Não vou deixar Nosso passado devolver O que fizemos Ou deixamos de fazer Não vou deixar Você perder a direção Mudo sua vida Seu castelo de ilusão Mas não vou deixar Que nada Estrague Dessa vez Não importa Se o passado Vem a cada mês Você sempre me faz bem Meu futuro é seu também Mas não vou deixar Que nada Estrague Dessa vez Não importa Se o passado Vem a cada Vem a cada vez Você sempre me faz bem Meu futuro é seu também Se tudo está confuso assim E não sabe o que fazer Pra não cair Se isso te incomoda Pode voltar atrás Pois nunca é muito tarde Pra dizer nunca mais Tudo que acontece Pode surpreender Com apenas uma palavra Pode acontecer Pode mudar Mude tudo Se isso te fizer feliz Mude seu mundo Mude tudo Sai de cima do mundo O que você vai fazer Se tiver uma chance Se o que vai me dizer Me diga que você quer mudar O teu ser E que resolveu parar De sofrer A vida é muito curta Não vai desperdiçar Abre teu olho Fica esperto Rapá Olhe pro espelho Ele vai te dizer Busque o teu sonho Pense em você Pode mudar Mude tudo Se isso te fizer feliz Mude tudo Mude tudo Sai de cima do mundo O que você vai fazer Se tiver uma chance O que vai me dizer Sinta orgulho Quando isso acontecer Pra mudar o teu mundo Em que mesmo você tem que ter Siga em frente Não olhe pra trás Você vai me entender Quando tudo Acabar Mude tudo Sai de cima do mundo O que você vai fazer Se tiver uma chance O que vai me dizer Se tiver uma chance O que vai me dizer Eu passo as tardes Pensando em você O tempo passa Passa tudo sem se ver O que eu queria O que eu queria É estar sempre do teu lado Mas meu presente É não saber Do teu passado Nem me fale Do que aconteceu Pois agora Pois agora É só você e eu Olhe nos olhos Não me sorte ao azar Venha me ver Venha me ver Não faça assim Se é importante pra você Se é importante pra você É importante pra mim Não vai dizer que eu sou Apresado demais Vai dizer que não sonhou Com um minuto de paz Eu escuto quando você está aqui Cinco e meia Cinco e meia Já é hora De partir E é nessa hora Que a vida é tão sem graça Já na porta Se despede Me abraça Nem me fale O que aconteceu Pois agora É só você e eu Olhe nos olhos Não me sorte ao azar Venha me ver Não faça assim Se é importante pra você É importante pra mim Não vai dizendo que eu sou Apresado demais Vai dizer que não sonhou Com um minuto de paz Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não vou deixar você perder a direção, mudo sua vida, seu castelo de ilusão. Sei que não deve compreender. As atitudes que eu tomei, eu fingia me importar. Já não disfarça o meu desejo é você. Não vou deixar nosso passado devolver o que fizemos ou deixamos de fazer. Não vou deixar você perder a direção, mudo sua vida, seu castelo de ilusão. Mas não vou deixar que nada estrague dessa vez. Não importa se o passado vem a cada vez. Você sempre me faz bem. Meu futuro é seu também. Nem acredito que vou dizer. As três palavras que eu tanto fugir. Eu admito os meus anseios. Mas não te dou nenhuma hora pra chegar aqui. Não vou deixar nosso passado devolver. O que fizemos ou deixamos de fazer. O que fizemos ou deixamos de fazer. Não vou deixar você perder a direção. Mudo sua vida, seu castelo de ilusão. Mas não vou deixar que nada estrague dessa vez. Não importa se o passado vem a cada vez. Você sempre me faz bem. Meu futuro é seu também. Mas não vou deixar que nada estrague dessa vez. Não importa se o passado vem a cada vez. Não importa se o passado vem a cada vez. Vem a cada vez. Você sempre me faz bem. Meu futuro é seu também. Vem a cada vez. 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 Vejo dentro do teu olhar. Que venha me dizer, só quero te amar Quando a lua aparecer É só fechar os olhos para não escurecer Pelas estrelas que iluminam nossos beijos eu imploro Nunca mais saia dos meus braços sem dizer Te adoro, volto pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Volto logo, só pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Vendo assim o teu sorriso eu quero te dizer Pode brincar comigo Sinto se olho pra você Que você é aquela Que eu posso me perder Te procuro nos meus sonhos e às vezes eu encontro Eu toco teu cabelo e a tua boca me dizer Te adoro Volto pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Volto logo, só pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Quando estou com você Eu me sinto no paraíso Os seus olhos nos meus É exatamente disso que eu preciso Fico contando as horas Pra que possa chegar nosso momento Quando te sinto no paraíso Quando te sinto nos meus braços Nem parece que passou tanto tempo Te adoro Volto pra te levar Pro universo que só cabe eu e você Volto logo, só pra te levar 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 Eu volto logo O universo que só cabe eu e você Eu já fiz tantos planos Pra ter você mais perto Entre acertos e enganos Descobri o jeito certo De ter você Não vou mais te procurar Os meus olhos vão falar O que espero de você O que um dia posso ter Não vão me deixar levar Os meus olhos vão calar Se o sol não aquecer O que espero de você Yeah Eu já fiz tantos planos Florizar, tu espera Entre encontros urbanos Desencontros da terra Errei você Yeah Aprenda a voar Sem as asas da vaidade O sol vai brilhar Por você Tive sonhos estranhos Deixei a porta aberta Eu só estava esperando Um sinal de alerta Um sinal de alerta E você Eu não vou te procurar Os meus olhos vão falar Os meus olhos vão falar O que espero de você O que um dia posso ter Não vou me deixar levar Não vou me deixar levar Os meus olhos vão calar Se o sol não aquecer O que espero de você Aprenda a voar Sem as asas da vaidade O sol vai brilhar Por você E se não brilhar Eu não tô nem aí Pois já me pergunto O que você já fez por mim Já me cansei De quebrar a cabeça Pra tentar te entender Não me derreto Mais em você Aprenda a voar Sem as asas da vaidade O sol vai brilhar Por você Aprenda a voar Sem as asas Da vaidade O sol vai brilhar Por você Aprenda a voar